A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do projeto que limita o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do ICMS sobre bens e serviços relacionados a combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A proposta classifica esses setores como essenciais, o que fixa a alíquota do ICMS em um patamar máximo de 18%. O projeto faz parte de uma estratégia do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, para tentar diminuir o preço da energia e dos combustíveis no país em meio à preocupação de aliados do presidente Bolsonaro com o impacto da inflação sobre as eleições de outubro. Os governadores, no entanto, criticaram o projeto, já que a redução do ICMS pode resultar em perda de arrecadação nos estados. O presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, Décio Padilha, afirmou que só o impacto do congelamento dos combustíveis nos orçamentos estaduais será de R$ 37 bilhões neste ano. Com a aprovação da Câmara, o texto será agora enviado ao Senado. A matéria completa você confere em realtime1.com.br. Dê like no nosso vídeo, continue nos acompanhando pelas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube.